A partir deste mês, só as empresas de desmanches de veículos que são registradas vão poder comprar automóveis para aproveitar as peças. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Com a regulamentação da lei, o controle da compra e venda de peças de veículos usados fica mais rigoroso. Antes, não havia nenhuma legislação própria para a atividade. Vai ser um norte, um marco para que os órgãos possam ter um caminho, uma linha a seguir e com certeza não somente a legislação, mas a atuação dos órgãos é que vai fazendo cumprir a legislação é que vai fazer a diferença. A nova lei determina que os veículos que podem ser desmontados para o aproveitamento das peças são aqueles apreendidos, alienados, incendiados ou com algum outro tipo de sinistro. E a partir de agora, apenas as empresas registradas nos estados ou no Distrito Federal vão poder adquirir esses veículos direto dos proprietários ou por meio de leilão. Segundo as regras, peças como as do sistema de freio, suspensão, airbags, cinto de segurança, direção e vidros com o número do chassi têm a revenda proibida. E outros itens passam a ser controlados com o uso de etiquetas padrão, como essa. Elas permitem o rastreamento da peça usada. O comprador também vai poder saber a procedência de cada item. Os DETRANS dos estados vão ser os responsáveis pela fiscalização. As empresas que quiserem atuar ou permanecer no ramo de compra e venda de peças usadas vão ter que estar credenciadas, além de seguir a legislação ambiental. Para o diretor do DETRANS do Distrito Federal, a lei também pretende inibir a prática ilegal de compra e venda de peças roubadas ou furtadas. É um controle mais efetivo por parte daquilo que está sendo comercializado e de que forma está sendo comercializado o controle, de forma a evitar a venda de produtos ilícitos. Há 15 anos no mercado, Alessandro já está de olho na nova lei e na documentação exigida. Para ele, a medida vai fortalecer o mercado legal de peças usadas e quebrar até preconceitos. Hoje em dia, a sociedade vê o desmanche como uma coisa muito feia, roubo, aquela coisa toda. Agora, a partir do momento que essa lei vigorar, a gente vai estar passando para a sociedade uma transparência e uma legalização melhor do desmanche. Não vai ser mais ou desmanche, vai ser a venda de peça legal.